A CIDADE NO BRASIL Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí É Você vai cair na festa Você vai cair na festa Você vai cair na festa Com toda alegria que puder levar Você vai cair na festa Com todos os planos por todo lugar Você vai cair na festa Você vai cair na festa Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí Eu já tô Sem muita coisa pra levar Sem muita coisa pra levar Sem quase nada pra fazer Sem quase nada pra fazer Sem muita coisa pra dizer E pra começar Pode me chamar que eu vou Eu vou Eu vou Quando me quiser eu vou Olha que eu vou Eu já tô aí Você vai cair na festa Você vai cair na festa Você vai cair na festa Com toda alegria que puder levar Vou cair na festa Todo mundo Eu vou cair na festa